Fala aí galera, hoje eu vou gravar no segundo vídeo de hoje Já se inscreve, já deixa seu like E hoje eu vou mostrar dois decks de gigante real aqui pro canal Esse deck é de 4.0 e de 3.0 Eu vou usar esse deck com esqueleto gigante e gigante real É esse deck, mas... não sei, mas é esse deck Vamos lá, vamos preparar uma partida com uma Sara do Brokins Tá, já pegando... tá, tudo bem Tá com o mesmo tanto de troféu daqui Vamos colocar os guardinhas Minha leg tá... 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 tá operando comigo Minha leg tá assim ó... vamos fazer... Vamos deixar ele diminuir de troféu Caralho daqui tem gente real, igual o meu... igualzinho não, né? Mas... ai, quer dizer, mas que trem... eu sei Tá, gente, eu não tô dando a cor... já vou roubar os goblins Os lanceiros... olha a minha leg aqui ó... Trava um pouquinho pra travar... O Kamini P.E.K.K.A. aqui... Vamos colocar os espíritos de fogo Ai, minha leg tá operando com a minha cara É... tá ajudando a minha leg aqui ó... Vamos colocar os guardas... olha que leg bonita Eu não sei, mas é composta com o gigante e o gigante real, tá? Porque essa é a combinação do leg Ó que linda minha leg Tá, tá, tá assim ó... ó... vamos ajudar ele a descer de troféu Eu só sei que é assim o deck Foi o que eu queria o deck Eu acho que ele tá assim... Tá, tá muito grande Tá pedindo aí algum... E protege o seguinte... real Ai, que maravilha, gente Tá, esse deck não tá funcionando Tá, esse daqui não tá funcionando O seu jeito que eu vi Vamos colocar o jeito de Os espíritos Minha leg Tá piscando Um bom dia pra jogar, né gente Vamos por outro lado Esqueleto de Deus Esqueleto De novo ele com aquele Semitero Com o gigante real Aqui nesse ladinho Com, ó, ele tem trabalho de espinho Eu não sei o que tem Se me der só mais 10 segundos Eu ia, mas Né Perdemos a batalha Eu vou ter de arena Eu, é isso mesmo Eu vou ter de arena Né Né, esse daqui não deu tanto certo assim Primeira leg Agora vamos com este daqui Ó, esse daqui aqui Olha, ó, ó, minha leg aqui Ó, só agora que eu vou ser Eu vou gerar em cima Um momento pra ter outros hábitos Vou gerar em cima aqui Já vamos pra outra partida Beleza Descero de arena Mas, nós estamos não Vamos colocar o gigante real Mas aqui Engaixo Um pouco mais Com as esqueletrinhas O gigante real É como se fosse um gigante Que atira Bárbara Bárbara Arquebras Arquebras Tá, eu sei que não Vai dar certo É isso daqui Ó, a forma do que a gente já tá Tocando já Vamos colocar a fornalha aqui Será que a gente consegue dar 3 coroas? já vai dar dano na fornalha, não deu muito certo mas vamos pegar os esqueletos aqui com a minha mosqueteira meu 5 ainda por enquanto eu quero colocar meu amigo ou 6 vai ficar top vamos com as gigantes royal aqui quando ele dá um ser ela tinha ungido agora sim vou começar a ser ungido minha investida não deu tão certo vamos ficar bebida não deu muito certo vamos colocar os guardas sem nada barbas esqueletos com os barbas de elite acho que é uma brilhão pegar os 3 coroas para a casa foi muito boa essa parte é de prata novidade temos 3 coroas eu já vou criar um outro deck de gigante hell e eu vou voltar já voltei esse é o deck vamos lá batalhar é 4.5 o deck tá meio pesado mas vamos lá já usou até como colocar até se mexer mas tá vamos com as guardas aqui batalhar aqui dentro olha aqui gente tá tá bruxa no lado esquerdo bruxa no lado esquerdo bruxa no lado esquerdo bolha de fogo gigante royal dois anos e já vamos ver para o avitábulo nós já vamos atirar o avalão de chamelema teve dragão e agora deixa eu pegar para mim a minha mini peco comar eu não sei vai ser difícil seu calec vai vai ser difícil nunca guardas e os bárbaros ó bárbaros e os bárbaros bárbaros gasto bola e fogo já vamos falando nossa como é bruxa industrial vamos lá bruxinha aqui com um bebele a bruxa dá bem para mas eu acho que eu não vou pegar tanto de balanço vai dar hoje no balanço se dá acredito assim não já vamos ficar com os guardas para com aqueles barbos que ele vai colocar agora não 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 pegue é é é é é é é é barbara e flechas, 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 beleza, beleza, gigante real ainda não, gigante real guardinha, guarda e pireira não, na área, eu não sei, parece que não, relâmpago aqui no canto, o agarrado vai pegar nossa turma, infelizmente, galera, perdemos, valeu, guarda lô